Aleluia Deus! Glória a Jesus! Amados pra mudar, a luz aparece E a ele surpreende, te deu o espere Aí tem muita gente, mas o que eu não quero Pois você é essa mais Os negócios de covarde, com o bem Mas tudo não acontece no luto, só quem for veneno Corazinha uma das coisas que olha primeiro Inventa a história final, que é frio pra lutar Deus disse, é que todos eles até o primeiro E lá mostraram quem será os seus braços guerreiros No final só se encontrezemos, que foram atrasados Mas era pra menos que Deus tinha excelente amado Pode ser bonito, ser inteligente, ter anel no tempo Ser eu super crente, usar roupas caras Carmos importados, ser muito conhecido Ou ser elitizado, se não for valente Um verdadeiro quente Um verdadeiro quente Canela de fogo, que não é cliente Não pode ser escolhido Pra ser um dos militares Tu é tempo preparado Luta por quê? Tem que ter coxa Tem que ter fogo Tem que tocar a buzina Tem que ser corajoso Tem que quebrar os cantos Tem que ser verdadeiro Tem que ser valoroso Tem que ser guerreiro Tem que ser amado Tem que ser guardado Tem que ser guerreiro Tem que ser tropical Tem que ser mulher Tem que ser guerreiro Os inimigos vão se matar de igreja Vencendo, 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 vencendo Vencendo, vencendo, vencendo Vencendo, 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 vencendo Vencendo, vencendo, vencendo Aleluia O glória é cheio da ponte escolhendo a gente E Deus nunca levanta você pra ser covarde na água dele Ele te levanta pra alto maravilhoso, aleluia O glória é cheio da ponte escolhendo a gente É pra outros que pousar Tem que ser cocaxoso, tem que quebrar o câncer Tem que ser verdadeiro, tem que ser amoroso Tem que ser verdadeiro, machem soldados Torquem a cozinha, quebrem os cantarons e corra pra cima Eu não sei dizer, mas sei que já estou vendo Os inimigos vão se matar de igreja Vencendo, 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 vencendo Vencendo, vencendo, vencendo E a igreja Vencendo, 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 vencendo Vencendo, vencendo, vencendo Somos recorritos de Deus pra ser honrados Aqui nessa terra temos que ser um dado Meu Deus te envolve o sacerdote Do desejo separado